No dia seguinte, o que a gente tem? O espetáculo Putin Jungle Book. Putin reescrevendo o livro da selva, que foi, em termos de alusão e de metáfora, foi a mais sensacional possível. Em vez de ele usar Tolstoi ou Dostoiévski, por exemplo, ele usou um autor do grande jogo. Ele usou um imperialista do fim do século XIX, o Kipling. E usou de uma maneira lindíssima, porque o Jungle Book, em todo o mundo anglo-saxão, anglo-americano, todo mundo lê quando está na escola. Então, a referência é direta para todo mundo. E ele citou justamente o trecho mais interessante para ilustrar o fato de que as hienas ou os chacais estão sempre ali, yeppin, 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 para agradar o soberano, que foi o jeito de ele qualificar, por exemplo, aqueles nazis, os ucronazis, com a metáfora que vem de um escritor imperial do grande jogo do fim do século XIX, começo do século XX, entre o Império Britânico e o Império Russo. Ele falou das... Redlines, que é o que todo mundo estava esperando também. Delimitou muito bem quais são as zonas vermelhas. E a resposta, que mais uma vez veio, dessa vez, com três adjetivos absolutamente diretos. Se vocês, qualquer um desses, dessas hienas, chacais, etc., tentarem alguma aventura, a resposta vai ser assimétrica, rápida e brutal. Então, isso ficou bem claro, não só para as hienas e os chacais, mas para os tigres e para as águias também. E isso foi muito interessante porque, até antes desse discurso, que foi na quarta-feira, já havia sinais de que, pelo menos, quem tem metade de cérebro no Pentágono já tinha percebido que essa aventura na Ucrânia, era um negócio totalmente suicida. E que ia reverter, não só num desastre absoluto para o exército ucraniano, como os russos iam até Kiev e, como foi dito várias vezes pelo Putin, algumas semanas atrás, existia uma ameaça direta à nação, ao Estado ucraniano em Kiev. Ou seja, ia desaparecer tudo. O que ia acontecer e o que ia sobrar depois, ninguém sabe. Então, ia ter uma parte que ia ser anexada pela Polônia, no oeste ou no noroeste, ia sobrar um trechinho perto de Kiev, o resto do Dombás ia ser incorporado ou ia ser liberado pelas próprias forças do Dombás, indo até Mariupol, indo até Odessa, no Mar Negro. Ou seja, a posição geoestratégica da Rússia no Mar Negro ia ficar ainda mais delineada. Ou seja, isso não é OTAN que decide, isso é decidido em Washington, pelo Pentágono. Eles já deviam ter percebido que esse negócio estava indo completamente descarrilhado. Esse trem já estava descarrilhado. E houve justamente no intervalo o famoso telefonema, que, pelo que a gente sabe, essa ideia do telefonema, o mais provável ator que deve ter suspirado isso para o boneco de pano é o Jake Sullivan, o assessor de segurança nacional. Não foi o Blinken, que o Blinken é um tonto absoluto. Jake Sullivan pode ter dito ou pode ter, na verdade, organizado essa política. Escuta, esse negócio de ficar xingando o líder de uma potência atômica gratuitamente... Isso daí, em termos estratégicos, para a Zenda, é um desastre absoluto. E está sendo interpretado como tal pelo planeta inteiro. Vão tentar um embrião de diálogo, pelo menos. Houve o famoso telefonema e houve o famoso convite do Biden, ou de quem suspira no ouvido de Biden, para o Putin ir na cúpula do climate change, que foi ontem, justamente. Ou seja, já existia um processo de... Como é que chama? Desescalada. Detente. Desculpe, detente. É, é, é. Um processo de escalada e de detente, mesmo antes do discurso do Putin, que só reiterou mais uma vez que, olha, a gente já está cheio. E se tentarem qualquer besteira, você já sabe o que vai acontecer. Então, isso ficou muito claro nesses últimos dias. E o que aconteceu? O que o Serguém Shoigu, ministro da Defesa russa, fez ontem? Começou uma desescalada. Começou a chamar aquelas tropas estas que estavam fazendo exercícios na Crimeia. Começou a retirar tropas estas que estavam na fronteira do Donbass. Ou seja, existe já uma avenida, pelo menos, de diálogo entre Washington e Moscou. E isso ficou claro nessa cúpula do climate change, da mudança climática. Então, é possível, e isso, claro, nós estamos todos sendo extremamente otimistas, que isso possa ser o trampolim de se tentar algum tipo de... Ok, vamos discutir alguns assuntos chaves entre nós, pelo menos, e continuamos... O resto continua o caos absoluto, que é isso mesmo. Por exemplo, na Ucrânia, não há a menor ilusão entre o Kremlin, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, de que essa história está resolvida por enquanto. De jeito nenhum. Agora tem uma pausa. Ninguém sabe o que vai acontecer depois. E o X da questão em tudo isso, mais uma vez, é o Nord Stream 2. Se o Nord Stream 2 é concluído definitivamente nesses próximos meses, o que é extremamente possível, porque ele está 95% pronto. Antes das eleições alemães em setembro, que é o fim da era Merkel, aí é game over nesse sentido, de que depois eles podem jogar todas as sanções que quiserem, mas já vai ser um fato consumado. Ou seja, essa parceria estratégica em termos de energia entre a Alemanha e a Rússia é definitiva, não só com um oleoduto, mas com um gasoduto também, é o que os industriais alemães querem e forçam e bateram na cabeça da Merkel esse tempo todo. É isso. Você não vai comprar gás liquefeito dos americanos pagando cinco vezes mais, que você sabe que não só que eles não têm capacidade de produção, como eles não têm nem como deliver, nem como entregar isso para a gente aqui. Nós vamos ficar esperando? Enquanto a gente tem um gaso pronto daqui a três meses, exagerando? Então, aí isso vai mudar totalmente a história. E é isso que a gente tem conversado essa semana entre vários de nós, é que o objetivo estratégico do Putin é usar o Nord Stream 2 definitivamente realizado como uma plataforma para a famosa União Estratégica Russo-Alemã a longo prazo. Não vai nos matar, quem só espera nunca alcançar... Não vai nos matar, quem só espera nunca alcançar... Não vai nos matar, quem só espera nunca alcançar...